Todo mundo quer fazer um sexo bem feito e ter aquele tal do orgasmo simultâneo. Mas para a pessoa ter um orgasmo simultâneo, ela tem que ter um controle ejaculatório. E para ter um bom controle ejaculatório, uma das técnicas mais interessantes é o orgasmo sem ejaculação. Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E o complemento das informações está lá no meu site do orgasmo simultâneo. Então, o orgasmo sem ejaculação existe de três maneiras. Pela técnica de Van Gogh, o uso do músculo PC. E as pessoas que tiraram a próstata por ter câncer também tem o tal do chamado orgasmo seco. A técnica de Van Gogh, o semen sai do saco, vai para a próstata. Da próstata ele se mistura com o líquido seminal, entra no canal para sair aqui no pênis. Então a técnica de Van Gogh consiste em você comprimir esse canal aqui com três dedos entre o saco e o ânus e impedir a saída do líquido ejaculatório. Com isso você vai ter o orgasmo sem ejaculação e o pênis continua ereto. Essa técnica é muito simples e é a minha preferida. Você pode também usar o músculo PC, o músculo bulbo coxígeno. Esse músculo em vermelho aqui, se ele for devidamente treinado, devidamente estimulado, se você fizer flexões com ele o dia inteiro, ele vai se fortalecer a ponto de que na hora do orgasmo, quando ele entraria em espasmo, ele consegue te obedecer e com isso você impede a saída do líquido seminal. Então como que a gente vê onde que está o músculo PC? Então quando você for fazer urina de manhã, você não vai urinar de uma só vez. Você vai urinar e vai trancar, como se uma pessoa tivesse te dado um susto. Então você vai urinando aos poucos, você vai identificar onde está o músculo PC e depois é só começar a exercitar ele. Eu comecei a fazer isso aqui, mas depois eu desisti porque eu gostei mais da técnica de vangúlico. Mas muita gente prefere esse tipo de exercício. Então as técnicas de controle ejaculatório que a gente pode usar são as seguintes. Primeiro, você pode pensar nas contas a pagar. Isso vai diminuir o tesão. Se você pensar na amiga da sua namorada, isso aqui aumenta o tesão. Mas pensar nas contas a pagar diminui muito o tesão. Se você diminuir ou parar os movimentos, também diminui bastante. Você pode contrair o músculo PC e com isso diminuir um pouquinho o tesão. Se de tudo essa parte de cima aqui não der certo, você usa a técnica de vangúlico. Respirar fundo e relaxar os músculos do corpo, ficar em uma posição bem confortável, também ajuda muito. Eu uso então basicamente três técnicas para o meu controle ejaculatório. Eu manipulo o pensamento. Se eu quero aumentar o tesão, eu penso na mulher gostosa. Se eu quero diminuir, eu penso nas contas a pagar. Eu paro e recomeço sempre que eu acho necessário. E eu uso a técnica de vangúlico em último caso, só quando há extrema necessidade. Falou, moçada!